E aí gente, e aí gente, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, de Missing Monsters, olha, não funcionou aqui o celular aqui, mas daí eu tive que... Demorou até pra gravar vídeo pra vocês, né, por causa que estragou aqui um pouquinho o celular, mas ele já tá de volta. E olha, enquanto isso, eu tô level 12, né, e aqui ó, tá nascendo o sabão peludo, peludo! E aqui, eu tô fazendo, eu acho que é o polvo, deixa eu ver o que nome é, eu acho que pelo menos é eu. Vamos ver aqui, é o carvalho polvo, carvalho polvo, e aqui ó, o sabão peludo, cara. Esse é o nosso primeiro, ah não, não é o nosso primeiro não, tô me confundindo. Ai ai, e eu consegui aqui fazer o... o arbusto. Vamos ver se já tem o raspodinho, raspodinho, ah não dá pra fazer quando tá criando memória. Ai ai ai, e pra avisar aí, eu tenho três Tirox, Tirox, sei lá como falar. Tirox, 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 t Lá, lá, lá Que lindo Que lindo Eita, tava do lado Aro, acho, aro, aro Aqui 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 Cara, quanta cabeça dura Tinha aqui, véi Uma, duas, três, quatro Cinco Deve ter seis Pelo par dessa Aqui, ó Tem seis Aqui, aqui Olha, agora vai ser Muito grande, véi Ah, não Tem que faltar o meu, véi O faltar o meu vai ser o último Cara, eu sei que eu tinha Opa, opa O que é isso? Lá, 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 lá Um É de ver, ver Para Gente, eu volto aqui Quando eu termino aqui Gente, eu consegui aqui Agora eu vou escolher Do meio Quatrocentos De ouro Podia até pegar Mil diamantes Eu ia comprar O fantominho Na hora Eu não vou acender agora Cara, poxa Não, mais Pronto Pronto Agora é um V-7 Ah, para quem não sabe o que essas Tochas fazem Elas dão Sorte Olha Olha aqui Instalações Tochas De Jogos Eu não vou mostrar para vocês agora Mas Elas 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 dão sorte Cara, como que um estrelato Ah, não, não, não Olha Cara Isso daqui é inacreditável Velho Olha Acho que é essa daqui Eu acho Que é essa 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 Próximo Esse daqui, olha Cara, olha isso Velho Eu acho que é essa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.